Mesmo eu sendo uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeitos Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que a casa é fraca A estrutura é pura pra o Senhor morar Mas pode mexer na estrutura amplia o ambiente Com certos defeitos pra o Senhor ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, começa essa obra És o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preenchendo as lagunas Vai fazendo morada Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Trabalha esse Espírito Santo Na minha casa Já bem cheio a porta aberta Entra na minha vida E faça morada Ah, ah, ah Trabalha esse Espírito Santo Trabalha esse Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer reforma Pode mudar tudo E faça morada Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Espírito Santo, eu sei que a casa é fraga A estrutura é pouca pra o Senhor morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Com certos defeitos pra o Senhor ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a minha casa Trabalha Espírito Santo na minha casa Já deixei a porta aberta entrar na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo na minha casa Trabalha Espírito Santo na minha casa Se precisa fazer reforça, pode mudar tudo E faça morada Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Mesmo eu sendo uma casa imperfeita ainda queres morar em mim Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 A CIDADE NO BRASIL